Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deijo Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos chegando nos finalmentes já do jogo Tô aqui em Amorheim, onde a gente vai pegar um dos últimos Red Bricks faltantes Não, já tô aqui, oxe Ele quer me levar de novo pro lugar que eu já tava, não vou não Beleza, vamos marcar aqui no mapa, essa sidequests Sidequests, onde a gente vai localizar ali a paradinha, o negocinho ali, o bagulhinho Bagulhinho, bagulhinho, negocinho, negocinho, bagulhinho Vermelho, né? Aquele bagulhinho vermelho, sabe o que eu tô falando? Não Bagulhinho vermelho, quadradinho O breguete, o bagulhete O troço Aqui ó, bloco vermelho A gente vai vir aqui perto dos barquinhos Vai ter um Uruki aqui E uma sidequest Eu preciso caçar peixes suficientes para alimentar meu exército, mas sou péssimo nisso Cria uma varinha de mitril para que eu possa ter chance Eu vou te recompensar ajudando a ficar quatro vezes mais rico Então a gente já sabe que esse é o minikit Caraca, o minikit Esse é o bloco vermelho de multiplicador de moedas vezes quatro Bom, a vara de pescar de mitril é a seguinte Eu tenho aqui ó Aqui Essa varinha aqui Ela é muito legal, que você consegue pescar de uma vez só com ela Eu ia mostrar aqui, mas o Pierre tá muito longe Você consegue pescar ali rapidinho com ela Bem mais fácil do que a vara normal do Mary Bom, o caso é que eu tenho que trazer esse objeto para esse Uruki Em troca do bloco vermelho de multiplicador vezes quatro Se você não tem a vara de pescar, procura aí Vara de pescar de mitril É o nome Deixa eu ver o nome certinho aqui Vara de pescar de mitril Procura aí no canal do Exodotar Que você vai encontrar um vídeo explicando direitinho Aonde localizar essa vara de pescar Aí com ela em mãos É só vir aqui e entregar Aí, entregou Ele vai liberar o bloco vermelho, beleza? Aí o Red Brick de peças vezes quatro custa um milhão Mas ele vale bastante a pena Porque cada moeda que você pegar Inclusive tá tudo desligado meus multiplicadores aqui Cada moeda que você pegar Vai valer quatro vezes mais Vamos ligar aqui ó Agora eu tenho vezes dois Vezes quatro, vezes seis E vezes oito Falta o vezes dez Bom, com esses aqui Eu consigo multiplicar cada moeda Por trezentos e oitenta e quatro vezes Então uma moedinha dessa aqui Que vale, sei lá, um Vale quase Nossa Vale um cada uma dessas? É Ela vale Em vez de valer um Ela vai valer trezentos e oitenta e quatro Né? Uma que vale dez então Você já sabe, né? Ela vai multiplicando aí De forma escalonável É escalonável ou escalonável? Não sei Beleza? Então repetindo Se você não tiver Esse objeto de mitril Procura aí no Deus do Atari Vara de pescar de mitril Que vai ter a localização Do Do projeto E também mostrando Como é que faz pra forjar Esse objeto Que você vai trocar pelo bloco De multiplicador Vezes quatro Muito bom Valeu? Vou ficando por aqui Já estamos quase Quase no final Eita Falta Um pouco mais de um por cento Muito obrigado Você que veio até aqui comigo Nessa jornada inesperada Olha Fiz um gancho com o nome do filme Hein? Não, mas é Hobbit É Caguei tudo no final Beleza Se você tá aqui pela primeira vez Conheço desde o Atari O canal mais completo Com vídeos de jogos Lego Vai lá Se gostar Se inscreva No canal Você será muito bem-vindo Valeu? Até o próximo vídeo